É uma casa boa, o valor dela está recebendo, 150 contas, pode financiar assim, todas as outras casas, pode ser querendo ver amanhã, vou querer ver hoje, vou conferir o quadro e vou colocar o nosso agora. Eu estou com o baixo, se eu chegar aqui no baixo, eu tenho que ir embora. Opa, cuidado! Calma, calma! Calma, calma, calma! Vem aqui na... Já caiu! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Você está onde? Calma, calma! Então me espera, para saber, para você que é aí! Eu ia bater no cara aqui, mas eu vou deixar para dar uma surra, tem outra hora, tá bom? Outra hora eu bato com ele, agora eu não posso bater. Deixa ele lá, lá, para pegar. Fala um abraço, coita aí. Tem que trabalhar para pagar a surra. Eu vou ser um cara bonito, bem graduado, então... Eu vou, mas eu volto. Vou mostrar uma casa ali. Eu vou tirar a surra. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.